E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Europa Universal 4 agora aqui, né, na Saga da Pizza, tentando unificar a Itália. E bem galera, é o seguinte, no último episódio a gente tá com aqui o Milão, né, o último e primeiro episódio a gente tá com o Milão, e já conseguimos algumas coisas aqui, né, conseguimos dominar dois territórios, o que já é bastante coisa, tá, faz diferença, muito diferença, principalmente se tratando de uma região, né, Só você olhar aí que você vai ver. E bem, um dos meus alvos aqui que eu queria muito tentar focar e tentar dominar é Gênova, tá, Gênova tem o, basicamente controla a ponte de Nod aqui, né, mano, é a região mais rica aqui dessa região, se você consegue assegurar a Gênova, você consegue dominar o comércio aqui do Nod, que é um dos Nods mais valiosos do jogo, né, ele começa sendo mais valioso, inclusive, ele começa aqui com mais dinheiro do que o canal inglês aqui. E você pode observar que ele não sai, né, todos os, todos os fluxos, né, de comércio vai pra ele e ele não sai pra lugar nenhum, é a mesma coisa do canal inglês, na verdade. Então, tipo assim, é, mano, você domina a economia mundial, você domina a economia mundial dominando essa porra aí, tá ligado? Então, a gente tem que começar a trabalhar em relação a isso aí, vamos ver, o problema é que eu tenho um número limitado de diplomatas, então, além disso também, esses caras aqui são aliados do Estado Papal e não só isso, mas eles também têm uma peculiaridade, eles têm uma liga dos comerciantes lá, né, então, vem um monte de gente pra cima da gente, tá vendo? Por que? Por que? Por que? Por que? Será que é porque eu tô declarando guerra sem casus belli? Pode ser? Talvez se eu criar um casus belli? Não, porque quando você tem casus belli, eu tenho certeza que tem como você atacar, tanto é que eu consegui atacar o Milão aqui sem a Áustria me atacar, né? Tem sim, tem, tem como sim, tá? Ué, por que que não dá pra entrar? Hum? Olha, pra entrar numa liga de comércio, você tem que ter só uma província, você não pode ter mais de uma província, senão você não consegue entrar na liga de comércio. Que loucura, eu não sabia disso, não sabia disso. É justamente pra tentar deixar um pouco mais justo, né, pra repúblicas comerciantes, repúblicas mercantes, né? Só que no caso de Gênova é uma república mercante com mais de uma província, inclusive tem províncias lá na porra dos otomanos, lá na puta que pariu a lado. Mas enfim, eu vou fazer Spionet Work, vou tentar construir um clan, e se der, já dá pra eu construir clan aqui em cima de Gênova, cara. Ó, se eu conseguisse dominar Gênova, ia ser, ó, chupetinha. Só que aí no caso, eu teria que enfrentar o estado papal, né? E o estado papal já é um pouco mais complicado. Além disso também eu tenho que recuperar minha power, tá? É, tem uma saga bem longa ainda, né? Tinha alguém querendo cancelar a aliança aqui. Eu não sei quem é. Possivelmente a Áustria, que minha relação com eles não tá muito boa, tem que melhorar ainda. Tá, tem como fazer várias coisas, incorporar Monte Ferrat. Monte Ferrat é aqui, não é não? Monte Ferrat. Filho, me ajuda. Obrigado. Ah, não, Monte Ferrat é o carinha ali, tá? Beleza, a gente tenta. O foda é que quando você incorpora o cara, você perde dois, né, de Republic... Republic não, Diplomatic Reputation. E outra coisa também, a nobreza tá foda. É, eu preciso diminuir minha influência da nobreza, senão vai dar treta logo, logo. Então vamos lá. Qual que é a região que eu vou tirar? Tem duas. Essa aqui reduz a influência deles bastante e reduz uma quantidade muito grande da lealdade. E essa aqui também. As duas são fodidas, essa aqui é menos fodida. Porque ela não tira tanta lealdade, apesar de que ainda diminui muita lealdade. Enfim, é um custo, né, que eu vou ter que pagar, mano. O que eu posso fazer, né? E além disso também, obviamente, eu posso tirar os fortes. Só tem um forte, na verdade. Nossa, o meu Cid abriu de tão um cu do avesso. Mas é por causa do meu War Exaustion. Mano, acaba que quando você acaba de sair de uma série que você é muito War Monger, né? Você, tipo, declara a guerra o tempo todo e ganha sempre e tal. É um bagulho meio bizarro. Você fica meio mal acostumado. E quando você pega um país pequeno aqui, assim, da Europa, e no começo principalmente, cara, você tá totalmente desacostumado e você perde a noção do bagulho. Nossa Senhora, mano. O National Rest tá muito alto, velho. Puta, e só coisa ruim, mano. Eu vou ter que perder grana, velho. O Rest ali não dá pra perder, não. Desculpa. Bem, eu não vou construir nenhuma coisa de comércio, porque não dá pra disputar com Genova, tá? Você pode observar que eu tô só com 7%, mano, de... Mano, eu tô lá embaixo. Apesar de ser o maior país aqui nessa região, né, do Trade Knowledge aqui, eu tô lá embaixo, né? Isso é porque a galera controla regiões boas. Por exemplo, aqui é até mesmo a Provença, mano. A Provença tem uma região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Que dá trade power, tá ligado? Se eu conseguisse dominar Provença, se eu conseguisse dominar... É... Gênova, acabou, mano. Eu ia dominar a economia mundial. Aliás, que desgraceira é essa aqui? Os revoltosos aí tão tentando dar... Emancipar a Suíça de mim? Tô maluco, parça? Você quer saber de uma coisa? Você quer saber de uma coisa? Eu... Não vou... Deixa aqui, ó. Eu não vou enfrentar esses revoltosos. Aí vocês falam, cara, mas por quê, cara? Porque, na verdade, ele vai ir lá pro lado da... Tá vendo? Ele vai toda hora ficar indo pro lado de Milão. E ele tá mais prejudicando o Melão... É... É... Melão. Milão do que eu, né? Tá mais prejudicando o Melão lá, né? Melãozinho bonitinho, né? O Watermelon. Todo refrescante. Do que eu. Então, eu tô de boa aqui na minha, tá ligado? Tô suave na nave aqui. Tô tranquilo. Tô de boa. Uou! Dá pra pegar mais uma tecnologia de... Tá, vou pegar. É só tecnologia administrativa que não tem dinheiro, né? Porque eu tô gastando muito ponto. Gastei muito ponto pra fazer esses scores aqui. Que é totalmente entendível. Tá... Que carinha tava querendo quebrar a aliança comigo? Mano, nem eu sei, velho. Esse cara aqui tem guerra com Burgundy. Provença me odeia. É, Provença. Me odeia menos, por favor. Aí, ó. Já dá pra eu declarar aqui um claim. Inclusive, em Milão aqui. Dá pra poder fazer mais claim ainda. É, eu já tô com claim nesses dois aqui, né, velho? Já dá pra fazer claim tudo, na verdade. E dá mesmo. Pronto, eu tô com claim em todas as regiões aqui de Milão. Numa próxima guerra aí. Eu já posso até escolher o que eu quero dominar. E essa guerra acaba em... Nossa, o Truce acaba em 63, né? Demora pra caramba ainda. Só que eu acho que eu consigo dominar todas as regiãozinhas aqui de Milão. O que me ajuda bastante, tá? Principalmente em termos de manpower, né? Quando... No início, velho. Cada região que você pega, o tanto de manpower que ela dá é muito valioso. Cada um de manpower mais ceguinha por mês é muito valioso. Tô quase colocando Provença como meu rival. Foda-se só a França, mano. Que eles vão ficar muito putos. Tenho certeza. Ó, a França é um bairro de pobre. Porque além de eu estar aliado com o rival, que é a Áustria, né? Eu ainda vou fazer... Botar um aliado dele com o rival, mano. Os revoltados estão aqui tentando pegar de novo a região. Mas não tem problema não. Eles vão vir pra cá de novo. Eles vão ficar nesse vai e vem aí desenfreado. Além de que essa região aqui também é uma das mais pobres que eu tenho. Então tá suave, tá suave, tá suave, tá tranquilo. Tá maroto. Vamos ver aqui se a Áustria vem pra cima de mim. Acho que não. Acho que agora eu tenho um casus belli. Ó, ganhar estabilidade é sempre muito bom, né? Apesar disso aqui também é muito bom, mas estabilidade é melhor. Obrigado. É, não tem como eu ver, né? Se os meus diplomatas estão sendo usados. Nossa, outra revolta. Puta merda, hein? Milão se fudeu de vez. É porque na verdade Milão não tinha core aqui, ó. Aliás, nem tem core ainda, né? Aí o overextension dele deve estar lá nas alturas. E como eu dominei as duas regiões aqui, que provavelmente devem que tava segurando o overextension dele pra baixo. Aí fudeu mais ainda, né? Aí só chora, velho. Eu vou até tirar aqui... O meu build network aqui no Milão. Que eu vou botar em outros lugares. Aí, ó. Realmente faz sentido, é. Quando você tem um casus belli, uma desculpa de guerra pra declarar contra um membro da HRE, o imperador não vem pra cima de você. Desde que você faça parte da HRE, né? Se for de fora, ele ainda vem. Mas no nosso caso aqui, a Áustria é a nossa aliada, amiguinha. Eu vou, inclusive, melhorar minha relação com eles, justamente pra eu tentar manter uma relação muito boa com o imperador. E eu vou torcer muito pra que ele continue sendo imperador. E eu acho que sim, vai continuar. Eu não sou um dos votantes aqui, né? Mas, enfim, eles vão continuar. O Bandeburgo não pode ganhar seleção. Porque se algum imperador que não gosta de mim, que não é o caso de Bandeburgo, mas ele tá neutro, não sou aliado deles, pegar o trono ali do imperador, provavelmente eles vão começar a me denunciar toda vez que eu atacar alguém da HRE. Enquanto o Sul aqui não sair da HRE, eu vou ficar todo travado, né? Ou então eu vou ter que expandir pra regiões mais bizarras do mundo. Uma boa forma de você, tipo, abrir os horizontes aqui, né? Seria tentando começar a dominar o norte da África. Só que pra isso você vai precisar de dominar essa parte aqui, ó. Se você conseguir dominar essas ilhas de Aragão. Se Aragão acabasse a PU aqui com a... Aliás, ainda nem começou a PU, né? Mas eles estão aliados com a França. Enfim, daqui a pouquinho deve que vai acontecer a PU, né? Entre Aragão e Espanha. E aí, meu amigão. Só Jesus na causa, né? Existe uma pequena, mas muito pequena chance de Apeu não dar certo. Tipo assim, dela por algum motivo desfazer ou tal. Isso acontece. Inclusive isso acontece com a própria Polônia e Lituânia aqui, mano. Algumas vezes. Mano, o Judá com o Mozóvio aqui. Deve ser o caralho, mano. Fica ali entre a Polônia e a Lituânia. Deve morrer toda hora. Sério mesmo. Enfim. Voltemos. Isso aqui é Grasslands, tá? Eu vou tentar atacar os Rebeliões ali. Ó, não vai dar. Os caras fugiram. Que bosta, hein, sou. O cara tá correndo de mim que nem louco. Hum, a região vai ficar com... Não. Pode ser. Vou ganhar de dois B-Stacks, tá doido? Dois B-Stacks é coisa demais, parceiro. Nossa. Me deixou rico. Tá doido? Tá, deixa eu sair daqui que o Supply aqui é uma bosta. Tá, o Minão tá fudido, né? Minão, o Minão tá arrebentado. Eu queria muito atacar Genova, só que a única coisa que me deixa, tipo, muito com o pé atrás É a porra do Estado Papal, tá? Que é forte. Ok. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui em quantos mil Estado Papal tem, né? Ah, Estado Papal. Não. Não. Não, não. Tira isso aqui. Colocar pelo... Ordem aqui de letras. Provença. Mano, é aqui Papal State. D Papal State. Tem um T, né? Então é lá no T. É, molecão. Eles têm 13 mil. Mais de 13 mil, né? Provavelmente tem 14 mil. O Force Limite deles é de 15, igual a 1 mil. É, tá vendo? Complicado. Complicado. E numa guerra contra esses caras aqui, quem mais ia vir na guerra, ó? Ia vir Luca. Que é esse parceirão aqui com 6k, né? Ia vir Eastfrizia, que tá lá na puta pariu. Men's. Ó, Eastfrizia e Men's eu acho que não conseguem chegar aqui em mim, não, tá? E Nanhaut também não. Esses três aqui eu acho que não vai dar, não. Esses quatro aqui, ó. Só que Luca e Papal State... Hum... Porque se o Papal State pegar acesso militar com Florença, eles já conseguem. E eu tenho certeza que eles conseguem fazer isso. Certeza. Nossa, ele tem conquest contra o Papal State. Nossa, os caras que declaram a guerra contra o Estado do Papal. O. 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 Tá maluco? Nem tem cardeal, velho. Essa bodega. Ok, então vamos lá. Vamos pensar aqui. O que eu tenho que fazer agora? Bem, eu tenho como anexar esse cidadão aqui, não tem? Eu melhorei minha relação com eles o suficiente? Não. Né? Não. Não, não melhorei. Tá, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Esse exércitozinho dele é até bom, mas... Não. Vou anexar a região mesmo que é melhor pra mim. Olha! 30 de esplendor? Como assim? Esplendor? O que é esse esplendor, parceiro? Não sei! Ah, foda-se. Eu vou pegar. Enfim, dá um monte de bônus muito top. Mas eu não sei o que é aquele esplendor, não. Não faço ideia. Foda-se. Tá. Foda-se a merda. Os caras estão em guerra com a Crimea? Eita, cuzão. Foda-se. Foda-se o clero. Eu quero o prestígio. E eles estão perdendo ainda. Vai dar muita vontade de declarar guerra contra esses caras. Não tô zoando. Tipo, a vontade é muito grande. Muito grande mesmo. O estado papal tem nível militar 3 ainda. Eu tô com 4. Nossa! Mas tá grande. Tá enorme. Tá gigante. Se eu atacar esse cara aqui... O problema é que esse terreno aqui é de montanha, né? Aqui é farmlands. Ok. Então o que eu ia fazer? Eu primeiramente ia atacar esse cara pra depois atacar isso aqui, tá? Porque esse terreno aqui seria muito mais vantagem. Aqui eu não vou ter que cruzar rio, não. Tem? Não. Não preciso. Peraí. Vai? Vai cruzar rio. Aqui não vai, não. Mas que porra, hein, isso? Mas mesmo assim eu ainda acho vantagem aqui. Mesmo cruzando rio. É melhor eu dar guerra no farmlands. Ah, tá. O problema é que eu não tenho muito bem power, né? Isso é o único problema bem grave, assim. Eu preciso de lealdade. Eu preciso de muita lealdade. Ó, eles mandaram o exército deles pra Crimea. Puta merda. Véi. Ah, não tem ninguém defendendo Gênova aqui. Eu consigo dominar essas duas regiões de Gênova aqui, mais Luca, né? Em dois segundos. Ok? E se eu dominar Luca mais essas duas regiões aqui, primeiramente que eu consigo tirar Luca da guerra. E tirando Luca da guerra, aí eu já acho que o Estado Papal não consegue chegar em mim, tá? Pra ser bem sincero. Porque ele teria que ter acesso militar com dois países, tá? Não que seja impossível, né? É... Mas eu sei lá. Eu acho que não. Ó, na verdade eles têm acesso militar com esse paizinho aqui, ó. Porque eles têm um território meio isolado aqui, né? Então, é... De qualquer forma, é só eles fazerem acesso militar com esse carinha aqui que eles conseguem. É... De qualquer forma, então eu tô fudido. Até que o Florencio eu confiaria, não dá acesso militar com esse cara aqui... Não dá, não. Ei, ei, ei... Atacou não, hein? Que vontade, mano. Foda-se o meu Manpower, velho. Ah, meu Espírito Armonger, tá tipo assim... Grados. Vai, cara, vai. Vai, mano. Vai. Vai. Eu tô assim, não. Cara, não, não faz isso, não. O que? A Suíça tá invadindo tudo aqui. Não, pior que a Suíça tem core em tudo nessa porra aqui, né, velho? Que bosta, mano. Ó. Esse filho é da mãe, velho. Esse maldito do caralho. Vai se foder, está papal da porra. Puta que pariu, velho. Por que esse cara tinha que existir, mano? Aniiii. Ô, inferno. Que porra, velho. Bem, galera, eu não sei, mano. Acho que eu não vou tacar agora, não. Vê se pra mim pode recuperar mesmo. É melhor decisão, tá? E além disso, não só eu vou ter a cara de pau de aliar com o estado papal. Não tem problema, não, tá? Até bom também que eu fico com relação alta aqui e ganhe mais influência. Não é mesmo? Mas é meio óbvio que mesmo se eu declarar guerra, o estado papal vai pro lado deles, né? Nossa. Se bem que quase que eles não vão. Quase que eles não vão por causa de uma dívida. Calma aí. Hum. Calma aí. Porra, velho. Um. Um. Faltou um pontinho ali, velho. Na verdade, um não, né? Dois. Porque precisa de dar um positivo. Olha isso, velho. Quase que eles não entram na guerra. Se o estado papal não entra na guerra, velho, eu... Mano, eu ganho fácil. Mas é muito fácil. É brincando e rindo. Filha da mãe, velho. Safado. Sem vergonha. Eu vou oferecer acesso militar, essas paradas. Eu acho que não vai interferir nada aqui do bagulho lá, mas é só pra fortificar a relação mesmo. É lá, ó. Não muda, não. A minha relação com o... O estado papal não muda as coisas, tá ligado? Não muda. Só que pelo menos vai me dar mais pontos, né? Aqui de influência. Opa, influência. É, parceiro. Essa é a vida de um querido paizinho do barril de pólvora da Europa, né? Infelizmente não dá pra você ficar declarando guerra aqui no retardado. Queria muito, mas não dá. Nossa, seria muito 10 eu contratar um cara de disciplina, viu, mano? E a gente dá pra caramba também. Vou dispensar uns caras aqui. O que se apareceu um cidadão aqui de... De disciplina, moleque, eu pego. Que bosta. Parece ninguém que... Ô, meu santo Cristo. Não, que coisa eu pego que é cara de moral mesmo. Não vou ficar pagando, né? Sai fora, parceiro. Tá. Pior que o Florencio ainda tá ganhando ali, vocês viram? O Florencio tá ganhando como... O país com o mais trade power ali. Mas eles são república... Ah, república é oligarca. É, oligarca. Exatamente. Tô aqui, bum, 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 bum. Não sai nada. E o pior é que a lealdade dos caras aqui tá diminuindo, né, mano? Porque eles não tão com região suficiente. Tá, talvez eu vou dar alguma região pra eles aqui que não aumente tanta influência deles, tá ligado? Aí compensa. Região mais fraca. Não tem região fraca, velho. Isso aqui é um absurdo. A influência dele é só pra 80 pontos não sei quanto. O clero vai ficar puto. É, velho, é isso. Nossa senhora, tô na sinuca de bico do caralho. Aliança quebrando? Ô, 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 ô. Calma lá, meu parceiro. Vamos... Vamos firmar nossos laços aqui um pouco. Pronto. Fazer uns acessos militar batatão ali, né? Só pra dar uma ajuda. Eita, tem alguém aqui com tecnologia militar lá em cima. Enfim, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Mano, não teve guerra. Apesar de que eu queria, né? Cês viram. Mas não rola, tá? É, cês podem observar que a gente não vai tá... Faz até aliança comigo aqui, mas é por causa de desespero. Cara, essa porra desse estado papal aqui, velho. Quase que deu. Quase. Mas agora não vai dar, não. Porque a dívida deles veio diminuindo e tal. O que eu poderia fazer aqui pra tentar conseguir alguma coisa e aumentar as minhas chances seria basicamente, primeiramente, né? A Nexess cidadão meu aqui, que... Querendo ou não, já me ajuda um pouco. O foda é que ele me dá... Ah! Eu vou perder relação com os outros caras da guerra. Não tem problema, não. O único cara que realmente me importa da guerra é a Áustria. Mas se eu melhorar minha relação com eles, eu consigo ficar suave. É, só isso. Só isso. Eu vou até tirar esse cara daqui e vou passar pra Áustria. Porque eu tô precisando de melhorar minha relação com a Áustria, velho. Preciso de manter ela boa. Enfim, vou encerrar a vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar seu like. Atenção aos favoritos. Se você gostou, beijo e compartilhe esse vídeo na parte do vídeo do canal. Tá na descrição. E é isso aí, galera. Muito obrigada a todos a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui.